O ginásio do SESI recebeu um bom público para ver o Pato Basquete encarar o Flamengo. Um jogo importante da rodada 19 do NBB. E o Pato embalado por duas vitórias seguidas fora de casa. Do outro lado, o Flamengo, atual campeão do NBB. A partida foi muito equilibrada. O Pato Basquete teve vantagem no primeiro quarto e até o intervalo levou dois pontos à frente. Com grandes nomes do basquete, o Flamengo conseguiu passar à frente na reta final do terceiro quarto. Porém, o Pato Basquete não desistiu. Augusto e Gemadinha foram os maiores pontuadores do Pato. Do lado rubro-negro, Robinson e Iago foram os que mais acertaram a sexta. No último quarto de jogo, partida aberta, com o Pato Basquete colado no placar. Mas o Flamengo não desperdiçou os lances livres. Teve 100% de aproveitamento nesse quesito. Fim de jogo, Pato Basquete 87 e Flamengo 94. Com o resultado, o Flamengo ultrapassa o Minas e volta para o segundo lugar. Mesmo com a derrota, o Pato Basquete segue em décimo na tabela. Hoje, na zona de classificação para os play-offs. No domingo, o Pato Basquete volta a jogar em casa. O adversário será o Minas. A partida está marcada para as 18h. No domingo, o Pato Basquete volta a jogar em casa.